Música Vamos aqui, aqui é bonito, aqui é da hora, aqui é muito lute Aquela vai ter treta viu, ali vai ter muita treta Muita treta vixi Ele já fica só os memes Uuu, sabe qual é o estado dos livros? Só livro Ah, Estado, ah, kkkkkkkk Tem loot pra todo mundo aqui, véi? Tem. Tem problema, olha os squads. Ah, meu Deus! Olha os squads chegando, olha os squads. Ah, o cara já caiu aqui, véi. Mas, jurai. Calma aí. Family friend. Já tem um M4 pra você. GF, já tenho uma snap já, relaxa. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Ela te faz joga O cara tá aqui tentando me matar Ele tá atrás do ataque Trying to kill you Deixei duas descobertas aqui por cima Eu só tenho mais descobertas também Eu vou tomar vira-vira Caramba, é muito tempo Vamos matar esse cara lá Esse aqui deu o último tiro, eu tirei 90 de dano dele 190 de dano dele Foi o tatu, né? Tem que ser Tem que receber kill Tem mais gente, velho Tinha dois, caíram dois aqui Tô tomando vira-vira No segundo andar, no segundo andar Alguém me dropa uma escopeta aí, eu tô sem escopeta Se tudo vira aqui, eu não tô vendo não, velho Thank you Caramba, o cara tá todo todo Ó, você vai carregar o time Por quê? Tá com vira-vira Aqui, gente Gente, ele tava aqui, ó Ele tava aqui Ele tá aqui, ó Acho que ele tava aqui do lado do banheiro Bala de sniper, por favor Eu tenho Dropei aqui, com 18 Opa Aí eu gostei O cara tem vira-vira, o cara tem sniper, bala Cadê a bala? Só não morre de novo Ali, Jake, ali Rápido A tarde do muro, pô Vamos aqui, vamos aqui, não aquilo Aqui, ó, pro SE Aqui tem uma mina, aí lá tem dois muros Mas onde que eu tô indo? Tá indo, oxe, a mina aqui, na minha direita aqui, rapaz Aqui, velho, a mina aqui Essa menina é terrorista Essa menina é terrorista Nossa senhora, a moto tá... Olha? Essa moto que é terrorista Eita, dropei mimimi4 Eita, dropei mimimi4 Eita, dropei mimimi4 Eita, dropei mimimi snack Só peguei essa dura, tá? Só avisando O Jake, ó Toma aqui, ó Dropei, dropei, dropei Nossa, ela foi descendo uma anjo, tá ligado? Uma lentinho, né, velho? Aham Vamos a ajeitar isso aqui Primeira, as duas armas é C12 Aí a segunda é um M4 A terceira é... A terceira é um M4 E a quarta é Sniper Aí Agora eu tô... Dragos os frangos, hein, mano? Acho que eu ia se pular essa parte de quem? No lago? É... Porque tem... Duvido Ah não, não tem bala não Caramba, mano! Olha a lua caindo, velho! É... Tem... Tem... Aham, que susto, mano! Cai morto rápido! Escuta aqui, quatro caras em 160 na água Sniper, Jake, chega aqui Não, não constrói, mano! Eu não vou lá Me desculpa, mano! 160, agora tira, velho! Ai, tá tudo travado, meu... Tá doendo, é muito bom! Aí, ó, viu? Aí, perdemos caderno! Killer, eu vou com você! Vamos logo! Vamos ser os guerreiros... Vamos lá! Eu estou confiando... Caramba! Vamos lá, Killer, eu confio! Mesmo você errando! É o cara roxando ali! Matou um! Matou um! Matou um! Vamos matar o cara na água! Diga que matou! Boa, boa, boa! Ele matou! Eu vou subir! E tirei com você! Ai! Estou vendo! Ele caiu! Ó, estou derrubando! Ó, o outro cara na água ali, atirando! Atirando! Eu dei mais um! Estou tirando a construção deles! Ó, está só mais um, gente! Deu boja três, já! Vamos, gente! Boa! Eliminou o que eu mandei! Ele está aí! Ele está aí dentro! Ele está na água aí! Em algum lugar da água! Achei! 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 Mata aí! Mata aí! O cara está em mais água! Tem um atrás da pedra, gente! Vai! Rápido! Tem dois caídos aí! É atrás da pedra! Só mata esse! Vai, Tatu! Acerta um tiro! É só um tiro! Acerta um tiro! É só um tiro! Acerta dois! Mas relaxa! Oh, Killer! Vamos lá! Vamos lá, Killer! Vamos lá! Mais uma vez! Eu sei! Eu vi! Eu estou com três kills, meu amigo! Estou com duas! Não! Não é também! Só duas! Mas enfim! Ai! Vamos lá, galera! Ai! Eu fui trollado! De vez! Onde é que você tá… Atirei um, ele tomei um tiro na perna! Ele tomei um tiro na perna! Vem fala direção! Vem fala direção! Vem! Quinta e pula, pula! Vem fala direção por favor! Vem fala direção por favor! galera vem comigo vamos em óleo e galera todo mano manda onde lá do lado 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 aí eu vi não era daí que está eu tá tirando lá na montanha corre aqui na própria base eu não sei 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 a que não construiu foi eu que fiz isso tirando a construção deles ou tentando tentando não tentando não amigo eu preciso eu vou pegar madeira boa jake 162 não passei a galera ignora esses cara ignora esses cara vão passei todo mundo é que agora vem a gente tá na água mano o de oi a gente vai ter que dar um cover lá podia que manda o rapa do jake mira lá olha a base que está pensando na água não passei foi um pacifo um pacifo galera alguém vem comigo alguém vem comigo vem comigo não tirar se for perfeito tá ligado tá ligado que se não acabar com a hora que tiver parado tá ligado chegando já que vem e comi e aí eu pulo é boa ué ó tá quebrando porque tá quebrando aqui porque tá quebrando aqui alguém que o alá no seu squad lá embaixo quadro lá embaixo quadro em baixo você só me deu uma palma eu escolhi a baixão nesse ela a lá nesse ela O que foi? Tá bom Vai, cuidado lá no SE lá Acertei, acertei, acertei Eu tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando Eu vou cair aqui, véi Eu tenho uma bala aqui Eu vou cair, vou cair, vou cair Vai quebrando, vai quebrando Vamos gente, vamos, aproveita que ele tá conseguindo Ali na esquerda, ali na esquerda Atirei, atordei Vou botar um pro lobby Deixa um no lobby, deixa um no lobby Aí pelo menos eu vou Ai eu vou morrer, eu vou morrer Galera, tô usando o kit médico Ai, tô morto, tô morto Tô morto, gente Não morre, galera, não morre Não morre, por favor, véi Eu tô morto, gente, calma aí O killer tá em um Matei dois, matei dois Você empira agora, fi Kit médico, a mim É impressão minha, a safe tá vindo Não, não, é impressão Mas aí, gente, nossa Mas eu fiz uma habitagem agora As explicação Killer, killer tem mais um Não brinca, por favor A bala de M4, a bala de M4, alguém Pega aqui, Jeff Valeu Aqui, Jeff Cadê minha bala de M4? Aqui, ó 80, 80 Valeu, nice Aqui na frente, tem um cara aqui, ó Aqui na frente S, S, aqui, ó Aqui, dois caras aqui, ó São 4 noigo, são 4 noigo Bora pra cá de costas Um airdropca em 190 Achei Você tem um Um tiro de sniper em um Vou quebrar as coisas dele Vou quebrar as coisas dele Nice, Jeff Tô com 40 de vida Lá na frente, 248 Alguém tá, tá dura Ah, tá dura Ah, tá dura Ah, tá dura Só tem dois Tá dura, por favor Eu também preciso, também preciso agora Tô morto Peraí, eu tô usando uma Beleza Killer, nossa Killer Eu sei, eu tô preciso que a gente mexe aqui Killer, eu não quero ir Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Killer, eu não quero ir Me ajuda Eu tô tentando ir aí, descer um chão atrás, você Vai, 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 não deixa o cara Não deixa o cara, não Ah, ele colocou, ele colocou coisa Ah, não Não, Jake Jake, é só sua, mano Tampa a gente, revive um, pelo menos Vou ficar no mato Eu já fiquei no martinho Fiquei no martinho Sai, sai, sai Coloca uma coisa Vai, vai, vai Agora vai, agora vai Revive, revive um, não Revive o GF, o GF revive o Killer Aí tu me revive Nossa, você precisa mexer pra gente Vai, revive um O GF revive o Killer Se não fosse eu ter rushado agora Eu ia deixar um cara vivo, tá ligado O cara ia conseguir fugir Pegar aquelas balas pesadas, tá gente Por favor, deixa eu pegar São 30, divide depois É, divide, divide Toma, ó Isso Quem precisa de atadura, quem precisa de atadura Eu 10 Ó Mais 10 aqui Tá vendo, né 242, né Tá, e nossa base tá horrível Só pra falar no meu Eu sei Eu acho que tá subindo aqui, né Vem pra cá, vem pra cá Ai, a gente vai construir a celular A gente vai Ai, mano Eu caí De novo, véi Mano, quebra isso Quebra isso, mano Tem dois ali, mano Ai, tem dois Tem dois, viu Você acha que você tinha um Ah, galera A gente, nós dois caiu Quebra isso aí Ai, não Quase que eu morri Tô quebrando Tô quebrando Tô quebrando Tô quebrando Revive, revive Quase que eu morri Quase que eu morri Quase que eu morri Eu morri por causa disso Eu tô pegando o redrão Dá pra nós ver Você tem um, você tem um Matei um, matei um Boa, eu tatuou Derrubei um E tem uma parada Não, killer Tampou minha visão, véi Eu matei um Eu derrubei um Ah, mano De novo Tampou minha visão, véi A gente tá tendo Construindo, né Tampou, pelo menos de Deus É, mas aí Agora não tem visão Pro cara de lá Ótimo Ah, da Onde eu Ah, mano Mano, na moral Que partida é essa, véi Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá na base Lá Ah, é de lá Lá, é de lá É de 195 É A gente vai ter que subir mais Vai ter que subir mais Ninguém tem míssil, mano Ninguém tem míssil Não Nossa, puxando pra eles, véi Ninguém tem que subir Ai, droga Sabe aqui, ó Não, eu já tenho que sair aqui mesmo Olha a safe, ó Isso aí, olha a safe Relaxa, relaxa Calma aí Estou construindo o lugar errado, véi Tá certo aí, ó É, tá certo Ótimo Você construiu Vamos lançar ou não? Meu Deus Só editar, véi Pelo amor de Deus Tá bom Já, eu tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tão vamo Vamo, vamo Vamo pra safe, mano Vamo pela esquerda Vamo pela esquerda Esquerda Eles estão na safe também E o cara do nosso direito? Aquele que tá na base ali Deixa ele Deixa ele Depois a gente Ele vai morrer A gente vai morrer pra ele A gente morrer pra ele A gente morrer só por causa de você falou Eu sei 100 segundos Relaxa Eu só vou avisando o pacete Agora eles vão ver Agora eles vão ver Relaxa, véi Você ainda fica mais estressado Bota Oi Que estranho Ah Eu me finalizaram Me finalizaram Me finalizaram Me finalizaram Faz Faz barreira Faz barreira Salve Jeff Me salve Jeff Só salva só eu E vocês Vê o jogo Faz o jogo de vocês aí Que o Jake me salva É, pode ir Perdi as contas De quantas vezes eu caí Nessa partida Um é Sete Sem zoeira Não, Jeff Não trava não Morri Quase Eu só tenho uma Eu só tenho uma Eu tenho cinco Eu tenho cinco Eu tenho cinco Tô destruindo a base dele Eu tenho um negócio de pular Vai ser útil agora Ela tá dura Ela tá dura, Jake Ela tá dura Tá me dropei não? Não Aí Vêi, eu tenho um negócio de pular Eita, dropei mim Espera Espera, espera Pra gente fazer Ó, pra gente fazer um negócio A gente vai todo mundo junto Vai todo mundo junto Espera, espera, espera Espera E o tiro Ah, mano Me mataram Ótimo Tem dois ali na ponte Embaixo da ponte Desceram Alguém tem a tua dura Ou não? É a gente mais dois Calma Só vai, só vai Só vai Ó, o Jake lá O Jake lá O cara tá embaixo da montanha O cara tá embaixo da montanha Ele teve vida descendo Ele tá embaixo dessa escada Eu acho Eu vou nele Bora, bora, bora A gente vai nele Vou se sentir Eu vou ir Ah, é o dia que morreu Eu dei que morreu Alguém faz barreira Ele me fez Ah, ele vai passar Ah, deixa 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 Ativa o lindo Edu, seu computador Aí chавel Tu morreu, tu morreu Tu morri não Relaxa Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tava embaixo da montanha Ele tinha deslizado a montanha Não sei o quê Aí tá Cai a papetline Nossa base Tá ali Nossa base Nossa base Nossa base Nossa base Nossa base Nossa base profilesa Ais lendamemption E eu, olha ele Atira embaixo, tudo coisa Mano, eu tô com 3 de vida 3 de vida Ele caiu, ele caiu Ah, morri, morri, morri Mano, que partida 6, mano, 6 5 kills 6 kills, mano Quantos total? Eu 6, vai, conta aí Eu fiz 2 8, mais 7, 15 Mais 5 20 kills, cara Agora vamos contar quantas vezes Todo mundo caiu Não, 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 pera aí Todo mundo comenta aí nos comentários Cada um, quantas vezes caiu, tipo, o killer caiu uma vez Eu caí 3, eu acho Comenta aí, todo mundo aí embaixo, mano, é nóis Deixa o like e falou, tchau Falou Falou Falou